Mais um dia. Obrigado a você, Elisa Vecchi. Pessoal, até breve. Saúde para todos nós. Este foi mais um Correspondente Médico. Vou continuar daqui só um instantinho, Rafael Colombo. Continuo por aqui porque o Irã acusou os Estados Unidos de interferência depois do Departamento de Estado americano ter dito que a eleição presidencial na sexta-feira não foi livre ou justa. A acusação vem um dia após a primeira coletiva de imprensa.